Um assunto temido pelas famílias, mas que a grande incidência de casos acabou levando à necessidade de se quebrar o tabu, o suicídio entre os jovens. Eu tinha acabado de chegar no Brasil e o vazio dentro de mim era tão grande porque minha mãe voltou para o exterior e eu me encontrei aqui sozinha com meus dois irmãos. Na minha cabeça a única coisa que passava era que meus pais não me amavam. Eu sofri abuso sexual quando eu era criança. Eu sofri abuso dos meus 3 anos de idade até os meus 9, 10 anos de idade. Eu sempre sofria isso, além de na escola, que era também o bullying. Isso começou porque eu não conheci meu pai e minha mãe, por ser mãe solteira, tinha que se virar para me criar. E acabou que eu me sentia muito sozinha, eu tinha um sentimento de abandono em mim muito grande. E isso fez que eu sentisse raiva de tudo e de todos. Eu não tinha amor por ninguém, eu não gostava de ninguém, eu não queria ficar perto de ninguém. Os meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro, então eu ficava o dia inteiro fora de casa. Então desde pequena eu tinha aquela babá perto de mim, perto de mim do meu irmão. E ela espancava a gente demais. Então desde pequena eu não sabia ter aquele referencial de carinho, de amor, porque a pessoa que estava mais perto da gente durante a maior parte... Era só a violência. Era justamente isso, violência, era agressão, ela fazia trauma com a gente. Quando os meus pais descobriram, eles expulsaram ela de casa e tudo mais. Só que aquele sentimento ficou dentro de mim por muitos anos. Dos meus 10 até os meus 12 anos eu me cortava e me cortava nas pernas justamente para ninguém perceber. Uma dor que o próprio corpo não consegue suportar. Um olhar atento a essas vítimas do próprio pensamento. Como trabalhar a mente de quem desistiu de viver? O suicídio é uma coisa que sempre teve, mas infelizmente tem aumentado muito nos últimos dias, nos últimos tempos tem aumentado assustadoramente. Então a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente sabe que a sociedade geralmente não gosta de tocar no assunto por ser um assunto delicado, mas a gente veio para quebrar o silêncio. O projeto Help FJU veio para quebrar o silêncio. Palavras levadas a milhares de crianças e adolescentes pela força jovem da Igreja Universal. Uma longa caminhada pela frente, mas que nesse caso pode representar uma volta ao desejo pela vida. Hoje eu superei, não tenho mais esse sentimento, pedi perdão a ela porque por mais que ela tenha me feito mal, eu estava guardando muita mágoa dela, muito rancor. Eu desejava a morte dela e eu me libertei de tudo isso. Hoje eu não sinto mais nada. Nós estamos prontos para atender. Claro que o pai e a mãe que identificam que o filho está estranho, que o filho está se isolando demais, não quer se abrir, não quer desabafar. Então o pai tem que estar atento a isso e nós estamos prontos para atender. Se precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda, a gente está a toda disposição desses jovens. Então o pai tem que estar atento a eles.